Você chegou em minhas mãos Invadindo o coração No dia em que eu ganhei O grande amor da minha vida Com o seu jeito de me olhar Com o seu jeito de sorrir Com o tempo vai falar Tudo que eu preciso ouvir Tua voz, uma linda canção Delicada como tuas mãos Que vão me abraçar Quando a noite chegar Só você me faz feliz Só você me faz cantar Estou livre em teus braços Meu desejo é te amar Só você no pensamento Só você no coração Só você me faz sentir O universo em minhas mãos Você chegou em minhas mãos Invadindo o coração No dia em que eu ganhei O grande amor da minha vida Com o seu jeito de me olhar Com o seu jeito de sorrir Com o tempo vai falar Tudo que eu preciso ouvir Tua voz, uma linda canção Delicada como tuas mãos Que vão me abraçar Quando a noite chegar Só você me faz feliz Só você me faz cantar Estou livre em teus braços Meu desejo é teus braços Só você no pensamento Só você no coração Só você me faz sentir O universo em minhas mãos Só você me faz feliz Só você me faz feliz Só você me faz cantar Estou livre em teus braços Meu desejo é te amar Só você no pensamento Só você no coração Só você me faz sentir O universo em minhas mãos Em minhas mãos O universo em minhas mãos